E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, por quê? Mano, hoje, ó aqui ó, ó a moto que eu tô aqui hoje. Hoje eu tô aqui ó, com uma Hornet. Essa Hornet aqui é do meu amigo Danilo Crespo. Ele me emprestou pra eu me pegar e fazer um teste. Porque eu tô querendo falar com vocês aí uma dúvida que tem muita gente que já me perguntou. E hoje a gente vai responder ela em vídeo. Se eu trocaria minha XJ6 por uma Hornet. O lance é o seguinte. Eu já andei numa Hornet antes, já andei nessa Hornet aqui antes. Mas eu não tive o prazer assim de dar uma volta assim bem bacana. De experimentar mesmo a moto. E hoje o que eu fiz? Eu peguei minha MT-09, a moto nova que eu comprei. E emprestei pro nosso amigo Danilo. E ele me pegou e deixou aqui ó, com a Hornet dele. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta aqui hoje. Hoje eu vou testar essa moto aqui. Vou conhecê-la um pouco melhor assim. Pra eu me pegar e conseguir responder pra vocês. Se valeria a pena ou não trocar a XJ6 por uma Hornet. Hornet. Essa Hornet aqui é o último modelo que lançou antes de acabar a Hornet né. Porque não fabrica mais o modelo Hornet. Fabrica agora CB650. Na Honda né. Na Honda é assim. E eu quero testar a bichinha aqui ó. Pra gente saber mano. Se compensa ou não trocar a XJ por uma Hornet. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que compensa ou não? A moto dele tá zero, zero, zero. Como vocês podem ver. Tipo a moto não tem nenhum arranhão. Tá zero. Tá brilhando. E eu acho que é a moto ideal aí pra gente tá testando se realmente vale a pena ou não trocar. Bom. Enfim. Vamos pegá-la aqui agora. Vamos sair. Vamos dar uma volta. Vamos testar. Vamos acelerar o negócio. Que eu acho que vocês vão gostar bastante. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa moto. Bom. Vamos lá. Lembrando. Pra você aí ó. Que não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda. Vai no meu site. Que tá aqui ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua. Que eu tô indo pra todo lugar do Brasil. Beleza? Então corre lá no meu site loja021.com.br. Garante a sua camiseta ou a sua blusa 021 que eu tô indo pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido. Bom. Agora meu amigo. Vamos pegar essa Hornet aqui. E vamos dar um rolê. Vamos testar. Vamos ver se realmente vale a pena. E bom. Tamo aqui ó. No rolê com a Hornet do Danilo. A Hornet do Danilo tá com o escapão ali. Porque não é só o cano. Mas já tem um barulhinho tipo assim. Da hora. Tá ligado? E agora vamos testar aqui pra gente ver mesmo. Tipo. Se compensaria trocar a XJ por uma Hornet. Vocês tão vendo que a Hornet é uma moto top. Uma moto grandona. Tá ligado? É. Tem uma posição de pilotar bem inclinadinha assim. Tá ligado? É. Um pouco diferente da XJ. A XJ não é tão inclinada assim. Eu acho. A. O braço né. Sabe? Pra mim que é gordo. Você fica com a barriga mais perto do tanque. Tá ligado? Gordo! É. Foda. Vocês tão ligado né. E vão dar uma esticada aqui pra ver mesmo. É. Ela vai firme. Tá ligado? É. Que aqui ela ainda tá de. Tá de escape mais tranquilo. Então tipo. Ela não vai esgoelar tanto. Mas vamos ver o jeito que é a pegada do negócio. Tá ligado? Vamos ver. Vamos andar aqui ó. O bagulho anda tá. Já pegou 190. É. A Hornetão realmente anda. Tá ligado? Anda muito a Hornet. Tipo. Essa história que a Hornet não anda. É migué. Tá ligado? Tipo. Que nem eu. Azul com o XJ. Tá ligado? É. Essa aqui é da Hornet. Mas mano. A Hornet corre. Corre. Tá ligado? O negócio que tipo. Que eu vejo. Diferença nela. É. Que tipo. A XJ. Ela tem mais arrancada. Tá ligado? Tipo. Mais na força assim. Sabe? A Hornet ela já é um pouco mais pesada. Na arrancada. Mas. Tipo. Na hora que o motor também. Explode. E vai embora. A Hornet pega e é mais forte que a XJ. Tipo. A Hornet ela estica mais. Sabe? Que nem a primeira da Hornet. Se eu não me engano vai até 90 e poucos. Ou 100. Eu acho que chega 100 a primeira marcha. Então tipo. É até importante eu dar uma esticadinha aqui pra nós ver. Né? Quantos que pega de primeira. Vamos ver quantos que pega de primeira essa moto. Eu acho que é 102 mano. Eu acho que é 102 se eu não me engano. A XJ pega 87 de primeira. A XJ 87 de primeira. Então a Hornet vai pegar um pouquinho mais. Porque a Hornet tem um pouquinho mais de cavalo também. Tá ligado? A Hornet é um pouco mais forte que a XJ. Tipo. É mais forte. Tá ligado? É. Mas não quer dizer que a XJ seja fraca né gente. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Ó. Primeirinha. Beleza. Vamos ver quantos que ela pega em primeira aqui. 103 em primeira. Caramba. Caramba. E ela tem um barulho bem bonito né mano. Tipo. Barulhinho bonito pra caramba. Por que que eu buzinei aqui tio? Vamos entrar aqui nessa ruazinha aqui. Porque eu quero dar um rolê pra cá. Nunca dei um rolê precisado aqui. Pra empinar ela é diferente. É que eu também não tô muito especialista no grau ultimamente. Que eu comprei a MT. Né? E a MT se não acelera do jeito que a gente tá aqui. E na já empina. Tipo assim. De MT se acelera assim. Ai meu Deus. Vira aí pra trás. Morri. De MT é perigoso. De MT o negócio é mais. É mais louco. Então tem que tomar mais cuidado. E aí eu acabei tipo. Aprendendo a puxar no grau. Sem esforçar tanto a embreagem. Hornetão, Hornetão. E agora a pergunta que não quer calar, né Mike? E aí? Você trocaria a XJ por uma Hornet? Mano. Não sei se eu trocaria. Tipo. Fica aquele negócio meio na dúvida assim, sabe? Porque a Hornet é uma moto muito top. Muito bonita, tá ligado? Só que a XJ também é linda, né mano? E esse fato aí da Hornet ter uma esticadona. Ao invés da força que a XJ tem na arrancada. Eu não sei se tipo assim. Se me chama tanto a minha atenção nessa parte. Porque eu prefiro a moto com mais força. Mais puxada do que final, tá ligado? Porque eu poupo de andar limitando a velocidade da moto. Tipo. Porque eu penso muito em vocês. Muito no canal e tal. Tem medo de cair e deixar todo mundo na bota, sabe? Mas o que acontece aí? O negócio é o seguinte. E aí louco? Beleza? A XJ. Ela puxa mais. Tá ligado? XJ. Então puxa mais. E a Hornet tem uma explosão maior, né? Mas a Hornet tem mais cavalo. Tem que ver isso. Só que. Fala pra verdade, galera. Eu acho que eu não trocaria não, hein? Porque, tipo, acaba sendo quase a mesma coisa. Tipo. Praticamente a mesma coisa. Tipo. Se eu vendesse minha XJ e pra pegar uma Hornet. Eu não ia sentir tanta diferença de potência, tá ligado? Pra mim ia acabar sendo quase a mesma coisa. Então, tipo. Você acaba ficando meio naquela, sabe? Você fala assim. Eu acho que não trocaria a XJ por uma Hornet, galera. Não trocaria. Mas a Hornet é uma moto que, tipo, que valeria muito a pena comprar também. Só que como a gente já tem a XJ, né, mano? E a gente tá experimentando aí uma moto mais forte agora, que é a MT-09. É, tipo. Acho que não, 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 realmente não vale a pena, tá ligado? Não valeria a pena trocar. Mas que o negócio aqui é top, é top. Falar que não é top, eu tô mentindo. Você é doido, mano. Muito zica demais essa motoca. Tipo, bonita e pesadona, sabe? Tipo, ó. Você tem toda a dirigibilidade nela, tá ligado? Você tem controle do negócio. Dá pra ver que tem o controle, tá ligado? Agora a MT já é um pouco diferente. Tipo, a MT, você não tem o controle dela. É isso que dá medo da MT, tá ligado? A MT é o seguinte. A MT, você pega, você tá andando com ela, você acelera, ela já empina. Tipo, é muito fácil de você pegar e perder o controle da situação com a MT. Pra você pegar e dar uma esticada de MT. E acabar virando pra trás. Coisa do tipo, mano. É muito fácil. É muito fácil. Porque a MT, tipo, ela é levinha. E aquele monte de cavalo que ela tem. 115 cavalos. 115 cavalos pra 190 quilos, tá ligado? Tipo, isso aí, meu irmão. Dá uma diferença na hora de andar que... Que não é normal, tá ligado? Não é desse mundo, não. Não é desse mundo, sério. Então, vamos concluir. Eu acho que não trocaria não, hein? Tá um barulho aqui, Daniel. Acho que tem alguma coisa de errado ou não está certa. Vou falar pro Danilo a hora que eu encontrar com ele. Vai deixar eu com a moto hoje. Até de tarde aí. Vocês estão vendo ali, ó. Que o painelzinho dela é todo digital, tá ligado? Tipo, marcador de giro. Ali, ó. Temperatura do motor. Tá em 89 graus. É o que geralmente essas motos rodam, sabe? Tem ali, ó. O horário que é agora. Velocidade. Tudo digitalzinho. Painel. Painelzinho. Coisa linda. E ela realmente, tipo... Ela... Tipo, a retomada dela é um pouco mais lenta do que eu já acostumei. Eu acostumei com a MT, né, mano? Dizem que eu prometo se acostumar com a moto mais forte, tá ligado? Diferente da XJ. A XJ, eu acho que, tipo, na hora que você puxa, ela... Acaba, tipo, sei lá. Eu acho que o certo mesmo era eu pegar e dar uma volta de XJ agora. Pra poder conseguir comparar as duas, tá ligado? Tipo, agora mesmo. Tipo, pra pegar e... E ver mesmo a diferença. O que que dá em conta de diferença. Ó, mas nessa esticadinha aqui, ó. É porque eu já tô... Já ando de moto já tem um tempo. Mas, né, deu 130 ali, não é uma esticadinha boba. Tipo, não é uma esticadinha boba, tá ligado? Tipo, eu só cutuquei o acelerador, né? Eu não esforcei o motor da moto pra ele... Pra ela correr, tá ligado? Só foi uma esticadinha. Só uma esticadinha, o negócio já... O negócio, tipo, é bruto. Vamos ver, ó. Primeirinho, ó. Anda, fi. É, vai achando o quê? Mano, é tão bagunhozica, hein, mano. Vamos lá, troca top. Top, 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 top. Morte do nosso amigo Danilo. Vamos dar outra esticadinha aqui, ó. Aqui eu já tô em segunda. Aqui o negócio já é mais louco. É, você acha que não, mas tipo, Se você esticar, ela vai pegar 150, vai pegar 180, vai pegar 200, tá ligado? Tem que tomar muito cuidado, mano. Tem que tomar muito cuidado mesmo com essas motos grandes, galera. Principalmente vocês aí que me acompanham, gostam de moto, quer ter uma moto, tá ligado? Toma cuidado. Toma muito cuidado. Vamos ver ela na curva. Olha, grudada na curva, mano. A MT não tem essa estabilidade. Tô comendo de conversa. Agora, a XJ já tem uma estabilidade mais parecida. Mas eu acho que a Hornet é melhor que a XJ de curva, hein. Ó. Lisinha a curva do negócio, mano. Olha aí. Curva lisinha, ó. Ó. Sem problema nenhum fazer a curva com ela. A moto nem treme. É, nega, você é brutão. E agora tá aquela dúvida, né, mano. A dúvida, né, que você esquece tanto saber. Eu não trocaria a XJ6 por uma Hornet não, olha. Por mais que a Hornet é zica. Eu não trocaria a XJ. A XJ realmente, tipo, acostumei com o jeitão dela. O jeitão alto do guidão, né, tal. Aquela barulheira dos caramba. Então, mano, eu acho que não trocaria não, hein. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos... Outras motos pra gente testar aí mais pra frente. Que eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo. Lembrando que quando a gente chega a 7 milhões de inscritos, a gente vai comprar uma moto nova. Então você tem que estar inscrito no canal pra você acompanhar essa nova fase que tá por vir. E se você já for inscrito, divulga o canal aí pros seus amigos. Manda o canal pra galera aí e fala aí, ó. 7 milhões de motos novas. E qual será a moto, hein, galera. Eu já tô de olho nos comentários. Tô vendo comentário aí de muita gente. E, mano, a moto nova, o negócio vai ser bruto, meu amigo. O negócio vai ser bruto, você vai ver. Só depende de vocês, tá ligado. Vamos dar uma dimesticadinha aqui. E, bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein, é nóis.